Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um motivo redondo de crochê, que é muito fácil de fazer. E as duas últimas carreiras, nós fazemos duas carreiras em uma só. Então, o bico do nosso trabalho fica bem delicado, né? E é muito rápido de fazer essa peça. Para começarmos, nós vamos trabalhar aqui o anel mágico. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Depois de fazer aqui, dessa forma, nós vamos puxar o segundo fio por baixo do primeiro. E vamos trabalhar aqui três correntes, fazendo o primeiro ponto alto. Puxamos um pouco desse fio pra deixar mais fácil de trabalhar. Laçamos a agulha, e agora, nós vamos trabalhar o segundo ponto alto. O terceiro. E assim, nós vamos continuar até ficarmos aqui com dezoito pontos altos, contando com essas três correntes que já servem como o primeiro ponto da carreira. Depois de fazer os dezoito pontos altos, nós vamos fechar o nosso anel mágico. E agora, nós vamos finalizar esta carreira na terceira corrente, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora, três correntes. Laçamos a agulha, nesse mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais um ponto alto. Esta carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Dois pontos altos para cada ponto de base, sendo que todos eles, a partir de agora, nós vamos trabalhar pegando apenas a cordinha lá de trás... Do nosso ponto. Dois pontos altos para cada ponto. Dois pontos altos para cada ponto. Obrigado. Assim, nós vamos fazendo com que fique com esse relevo aqui na parte da frente do nosso ponto. Então, vamos continuar trabalhando dois pontos para cada ponto de base até o final da carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós ficamos com 36 pontos, tá? O dobro de pontos que nós tínhamos aqui na primeira carreira. E ficamos com esse detalhe a mais na nossa peça. Para finalizar esta carreira, nós vamos vir do outro lado. Nesta terceira corrente que temos aqui, vamos colocar a agulha. Vamos trazer o fio aqui para trás. Fazemos uma corrente. E já podemos cortar esse fio. Depois, podemos esconder ele aqui por entre os pontos e cortar o excesso. A mesma coisa vamos fazer com esse outro fio, tá? Aqui do anel mágico. Nós vamos esconder ele aqui por entre os pontos com a própria agulha do crochê. Apenas passando ele aqui por entre os pontos. Depois, cortamos o excesso. Depois de terminar esta primeira parte do nosso trabalho, nós vamos pegar outra cor. Vamos fazer um nó. Se vocês quiserem continuar com a mesma cor, também pode, tá? Não tem problema se vocês quiserem, né? Não fazer com outra cor essa segunda parte, tá bom? Eu, então, vou laçar aqui a agulha. Em cima desse ponto que nós finalizamos aqui, eu vou colocar a agulha. E vou trazer uma laçada fazendo aqui um ponto alto. Laçamos no mesmo espaço. Vamos trabalhar ponto alto. No mesmo espaço, fazemos mais um ponto alto. e mais um no mesmo lugar, ficando com quatro pontos altos, dessa forma, né? No mesmo espaço. Agora, nós vamos fazer cinco correntes. Vamos vir nesse primeiro ponto alto que temos aqui e vamos trazer essa laçada dessa forma. Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente. Dentro desse espaço de correntes, nós vamos fazer oito pontos baixos. E assim, ficou o início da nossa carreira. Agora, nós vamos laçar a agulha. Vamos pular dois pontos de base. No próximo, vamos trabalhar novamente quatro pontos altos no mesmo lugar. Fazemos cinco correntes. Nesse primeiro ponto alto desses quatro, nós trazemos essa laçada. Vamos fazer aqui uma corrente. Dentro desse espaço de correntes, vamos trabalhar oito pontos baixos. Laçamos a agulha, pulamos dois pontos de base. No próximo, vamos repetir. No próximo, vamos lá. Laçamos a agulha. Pulamos dois pontos no terceiro, vamos repetir novamente. Fiquem à кажulha aqui. Pcentem uh... E aí, pra você pronto não expired. E aí, pra você подготовir novamente. E aí, pra você entrar, vamos agora? E aí e aí, pra gente... Segura, pra gente. Mas iuscísimo... E aí, pra gente... E aí, pra gente eu estar aqui, gente. E aí, pra gente... E aí, pra gente... E aí, pra gente... E aí, tá muito mais legal para a gente continuar. E aí, pra gente? E aí, pra gente... E aí, pra gente. Então meus amores, dessa forma nós vamos seguir fazendo, tá? Olhem que bonito que fica o detalhe, né, desse ponto do nosso bico. Nós vamos continuar repetindo da mesma forma até o final. Chegando aqui no final da nossa carreira, depois de fazer todo o trabalhado, olhem que lindo que fica esse desenho, né, fica muito bonito. Nós podemos inclusive usar como porta-copos, né, vai ficar muito bacana. E para finalizar esta última carreira, nós vamos virar aqui para o lado avesso. Nesse primeiro ponto alto que nós temos aqui, nós vamos puxar esta argolinha e aqui nós vamos trabalhar uma corrente. Depois de fazer essa corrente, podemos cortar o fio, esconder ele aqui por entre os pontos e depois cortar o excesso. E o nosso trabalho fica assim, tá? Fica muito bonito, bem delicado. Se nós quisermos aumentar essa primeira parte aqui do nosso trabalho, nós vamos aumentar fazendo no primeiro ponto, dois pontos altos. Depois, nós vamos fazer um ponto alto sozinho, dois pontos altos. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos. Depois, vamos seguir essa lógica de aumentos, tá? Na outra carreira, fazemos dois pontos altos, dois pontos altos sozinhos e dois pontos altos. Na outra carreira, fazemos dois pontos altos e três pontos altos sozinhos. Sempre vamos aumentando esses pontos altos sozinhos, tá? Então, essa é a sequência, né, de aumento desse ponto. Fica muito bonito, vocês podem adaptar também da forma que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o seu like e deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!